Agora está a lancha do Bernardo aqui, está um perigo Eu vim fazer moço Pegou o copo aí? Vou pegar um para você e aí Salve galera, beleza? Hoje, domingão, a gente tá num parque aqui, fazendo um churrasco em família, o Yuji trouxe a bike dele, o skate, estamos com os nossos primos, todo mundo brincando, eu tô à procura do Yuji aqui, mas eu não consigo encontrar ele, tá lotado de gente ao redor aqui, eu não consigo achar ele, não sei onde que ele tá. Mas eu tô aqui, vamos ver se eu acho, já olhei pra lá, já olhei pra cá, e nada, tá lotado, eu tô com suspeita de que ele tá ali, ah, aqui ó, vou tentar colocar com a câmera bem aqui em cima, vou tentar ir lá, pra ver o que ele tá fazendo lá, ele tá com o nosso primo lá, não sei se os dois estão treinando o grau. Uma pequenininha passou aqui pra mim, aqui é muito gostoso galera, é um ambiente aqui aberto, tem os lugares marcados onde você pode colocar churrasqueira e fazer um churrasco bem gostoso com a família, curtir de boa, e o domingo o pessoal costuma fazer isso, você tem que ligar e reservar o local, e aí é isso aí, fazer churrasco. Eu tô procurando vocês aqui, que eu tô procurando o Yuji pra fazer a abertura do vídeo e ele sumiu. Aí, aí vem o Kendi. Mas nem é preto, hein? Pegou a mão, Kendi? Quase. Descobri, porque aqui é meio subidinha, eles estão treinando aqui, por isso que eu não achava eles lá. Vai que vai? Tô procurando vocês lá e não achava, velho. Olha o espaço que tem aqui, galera. A galera fica brincando à vontade, à vontade de boa. Pode fazer qualquer tipo de esporte. O pessoal fica jogando mais ebola. E aí, tijolo, eu tava procurando você lá na chave, não sabe, falei, ué, onde que os moleques foram, mano? Mas tá andando aqui, porque aqui não passa tanta gente, e também aqui é bom pra treinar grau. Vai, vamos ver, vamos ver. Ó, o Kendi tá pegando esse daqui, que é a pranchinha de surf da gente lá, ó. Já pegou bem a manha também, andou umas duas vezes. Já pegou a manha, o macete. Aqui pega mó velô. A galera deu uma dica pra ele colocar tipo o pé debaixo do pedal, pra ele poder deixar a bike vir, tá ligado? E tirar a mão e ficar mais tranquilo que aí, ficar com base, né? Ai, não voltou. O quê? A bike não voltou, não negativo. Tá colocando o pé mesmo? Mas tem que deixar ela boiar. Pra você colocar e tirar a mão. Vou tentar agora, né? É difícil, né? É. Deixar tipo boiar pra você segurar. Aí, Yudi. Não, toca aqui. É isso aí, mano. É isso aí. Agora sim, deixou boiar, meteu o pé. Agora sim, você segurando o pé, você pode olhar pra trás se você tá seguro na bike. É. Não, agora mereceu. Parabéns, hein? Galera, esse aqui eu tô incentivando ele a fazer vídeo, ó. Esse menino aqui merece, porque ele tem um monte de coisa pra mostrar pra vocês aí, ó. Tem uma CBR 600, tem motinha. Tem uma coragem aí pra... É, eu tô da hora, eu incentivo ele a fazer. Logo, logo ele vai fazer, eu vou colocar o link aí pra vocês seguirem o canal dele lá. Ele vai mostrar pra vocês as coisas que ele tem lá, é da hora. O bicho é desenrolado. Colocar as criançadas também pra fazer um vídeo lá. Tô certeza, vai lá que é nóis. Vamos ver o que Yudi vai fazer aí, vai, Yudi. Aí, Yudi. Não, 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 não. Ah, agora vai. É igual na moto, na moto você colocou o pé. O pé, sabe o que eu tava fazendo? Eu tava fazendo assim, ó. Agora eu tava fazendo assim, ó. Agora ele tá segurando, ó. Tá apoiando. Como? Não entendi, faz aí. Eu fazia assim, ó. Segurava. Agora ele tá apoiando, não. Tá apoiando a canela? Não, não sei o que eu tô fazendo, mas ele tá apoiando e não tá soltando. Também não sei o que você tá fazendo, mas tá ficando da hora. Aí, ó. Corregou. Sabe o que eu vi? Ó, eu vi, eu vi, eu vi, eu acho que eu vi ontem. Não sei se foi no YouTube, se foi no Face. Sabe aqueles moleque lá da Colômbia? Ele colocou um apoio aqui, nessa parte. Ele colocou o pé. Isso. Só que o seu eixo aqui, ele é fino, tá ligado? Tipo, o eixo dele era aquele eixo mais grosso, ele colocou o apoio aqui. Na hora que ele esticava o pé daqui, ele colocava o pé aqui. Ah, tipo assim, apoiava, como se fosse o pedal. Isso. Daí fazer assim. Isso. Aquele colombiano lá, dos graus lá. Isso. Mano, tá da hora aí, tá de parabéns. Tá escorregando, tá escorregando. Vai, vai. Isso. Segundo passo, tentar olhar pra trás. Se você tentar olhar pra trás, sabe por que você não pegou o cone naquele dia? Porque você não olhava pra trás. Eu falei pra você na filmagem. É. Se você olhar pra trás, você pega. Olha pra baixo, né? Isso. Isso. É isso. É isso. Você não faz porque você não quer. É. Não faz porque não quer, galera. Ele é só olhar pra trás. Pequeno detalhe. Vocês mesmos estão escrevendo no comentário. Aí. Não tem problema. É. Escorregou, pula, vai de novo. Vocês mesmos ajudam a gente no comentário. Falando sobre o que ele tem que fazer. Ele tá fazendo. Ele tá evoluindo bastante. A participação de vocês aí tá da hora nos comentários. Continuem assim, galera. Devagarinho e sempre. Só treinar, mano. Opa, você acha que é melhor rápido ou devagar? Devagar, né? Ah, eu não sei. Aí vai de você, né? Rápido é bom, mas devagar você não tem muito equilíbrio, né? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like marotão, chavazão. Se inscreva aqui no canal. Comente e se possa tocar o que vocês acharam desse churrasco. O churrasco e a família. E os graus. Vocês acham que eu tô melhorando? Ou vocês acham que dá pra melhorar mais ainda? Deixem no comentário. De boa, galera? E, galera. Não se esqueça de ativar o sino. Pra você não perder nenhuma notificação aqui do canal. E também não se esqueça de seguir eu e meu pai lá no Instagram. Link é in descrição. Passa lá. Dá uma olhada nas fotos. Se gostar, deixa aquele coração. De boa, galera? E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Galera, meu braço tá até doente. Não tem jeito de segurar essa câmera. Imagina meu pai. Meu pai deve tá... Com o braço dele, deve tá morto já. Se o meu tá dando, imagina o dele. Então, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Eu vou ter errado.